O Brasil é o país da diversidade. Europeus, negros, indígenas, cristãos, judeus, muçulmanos, cultores de religiões africanas, todos aqui encontraram a sua pátria e construíram a nacionalidade. No dia da consciência negra, celebramos um desses construtores da nacionalidade brasileira, a população afrodescendente. Nenhum povo terá sofrido mais. Escravizado, vítima de violências cruéis e entregue à própria sorte após a abolição. São séculos de superação e resiliência em busca de respeito, igualdade e oportunidades. Nos últimos tempos, vimos procurando escrever uma nova história, com empatia, tirando o atraso, saudando dívidas. São milhões de pessoas que, através de gerações, deram a alma, o sangue e a vida para fazer um país melhor e maior. Frequentemente, sem o reconhecimento devido e merecido. Pois nós estamos aqui para dar esse reconhecimento e derrotar o nosso próprio passado de injustiças. Precisamos ampliar o acesso à educação de qualidade, ao mercado de trabalho e de consumo, aos cargos públicos e eletivos, bem como, muito importante, as posições privadas mais elevadas. Esses são os caminhos da igualdade. Todas as estatísticas demonstram a existência de racismo estrutural na sociedade brasileira, de renda, de vítimas de violência, de encarceramento, de discriminações diversas. Para virar esse jogo, é preciso tomar consciência e viver uma vida antirracista. O Poder Judiciário, que tem uma honra de chefiar nesse bienio, está empenhado em contribuir para essa causa, que não é apenas a causa do povo negro, nem só brasileira, mas a causa da humanidade, dignidade, oportunidade e direito à felicidade para todos. Temos tolerância zero com o racismo. Para incentivar o ingresso de juízes negros dos quadros do Poder Judiciário, estamos estruturando um grande sistema de bolsas de estudo que possa atender milhares de candidatos, auxiliando-os na preparação para os concursos da magistratura. Assim, ao lado das ações afirmativas, estaremos capacitando as pessoas para disputarem as vagas em melhores condições de competitividade. Nós vamos mudar as estatísticas do Poder Judiciário. O Brasil é um país de paz, mas também de resistência. Percorremos um longo caminho, mas ainda há muito por fazer. O papel de todos nós é empurrar a história na direção certa. Como me disse certa vez, uma maravilhosa juíza negra que trabalha comigo, a vida é uma festa para a qual todos nós fomos convidados e com direito a entrar pela porta da frente. Feliz dia da consciência negra.